A aula passada foi a respeito do feudalismo, feudalismo, uma política, é um sistema de política social, econômico, iniciou-se na Europa Ocidental, é ali no século X. Na outra aula, paramos falando ali um pouquinho a respeito da sociedade feudal, mas antes de tudo, galera, vimos o que? Porque a sucerania, o sistema político de sucerania e vassalagem, a fidelidade entre o sucerano e o vassalo. Sexto, só um minutinho, vocês estão ouvindo a professora bem? Hoje eu estou com o fone, vocês estão ouvindo a prof? Sim? Gente, eu vou devagar, tá? Eu acelero, mas calma aí, a prof vai devagar. Então, vocês viram o sistema em relação a sucerania e vassalagem. Sucerano, aquele que doava, o que recebia, prof, vocês lembram? Sucerano, doação, o que recebia o vassalo. Muitos desses vassalos também acabaram tornando-se sucerano, ou seja, doaram terras. Então, sucerano, doa, vassalo, a pessoa que recebia. E essa forma, gente, de doação, havia fidelidade, a forma também de ter essa doação. Entregava assim, ah, não, a partir de hoje você fica responsável desse feudo. Não, havia toda uma, vamos dizer assim, uma homenagem. Então, quem recebia, enquanto eu vassalo, eu estou recebendo um pedaço de terra. Havia uma homenagem. Alguns livros vai dizer, né, que a pessoa dava um beijo na mão do sucerano. Era uma forma de agradecimento. Também, vamos dizer, uma responsabilidade de fidelidade. Tanto que vai falar, essa relação entre sucerania e vassalagem é um compromisso, uma fidelidade. Ok? Galera, mas temos mais. Vimos também em relação às características da sociedade feudal. É, primeiro de tudo, a terra é a riqueza. E a economia? Quem pode assim dizer para a profe? A economia era o comércio dentro deste conteúdo? Não, né, sexto. É, de acordo aí com o sistema feudal, a economia, a agricultura. Ok? Galera, então nós vamos dizer assim. A economia, uma das características. A agricultura. Outra característica do sistema feudal, ou seja, do feudalismo. A política. Quem lembra aí? A política era centralizada ou descentralizada? Era uma política... Gente, deixa eu pegar a postilinha de vocês. Era uma política centralizada ou uma política descentralizada? Bora lá, sexto. Ó, primeiro de tudo, a profe vai ajudar. Uma política centralizada nas mãos de uma única pessoa. Política descentralizada nas mãos de várias pessoas. Galera, quem esqueceu, anota então, por favor, na postila. Pode anotar, hein, gente, até na página 6, na página 7, tá? Política descentralizada nas mãos de várias. E dentro do feudalismo era uma política descentralizada. Por quê, profe? Porque estava nas mãos dos senhores feudais. Mas existia... Existia... Você pode repetir que existia na postila? Ó, na postila pode ser ali, até na página 6 mesmo. A política era descentralizada. Tá? Política descentralizada. Por quê, professora? Porque estava nas mãos dos senhores feudais. Ou seja, de vários. Né? Os senhores feudais, eles que administravam e governavam os seus feudos. Ok? Então, uma das características, depois que cai na prova, ou se não me engano, até no relatório da atividade de hoje, era uma política descentralizada. Estava nas mãos dos senhores feudais. Existia sim um rei, tá, gente? Mas o rei não foi de grande importância dentro desse sistema. É... Cada... Cada... Eu sei, senhores feudais? Senhores feudais. Senhores, tá? Eu perdi. Oi. Que página que é pra abrir? Porque na hora que você foi falar pra ela, meu celular travou. Ô, meu anjo, pode ser na página 6, tá? Página 6 da apostila de vocês, tá? A prof. primeiro de tudo tá fazendo uma retomada da outra aula e eu já irei iniciar ali a falar a questão da sociedade feudal. Então, uma política descentralizada é nas mãos dos senhores feudais. Galera, a respeito da sociedade feudal, ela estava dividida, vamos dizer assim, em três camadas. Qual foi a primeira, professora? Ali na página 6, isso eu falei na outra aula de vocês. Quem estava, assim, primeiro, ou seja, no topo da pirâmide? Eu pedi até pra anotarem, mas se não anotarem, se não anotaram, gente, está na página 6 de vocês. Terceiro, ou seja, a sociedade feudal formada por ordem. Primeiro, clero, ou seja, a igreja. Segundo, a nobreza. Terceiro, os servos, os vilões e os camponeses. Então, primeiro de tudo, oratores, igreja. Segundo, nobreza. Terceiro, os trabalhadores, os que trabalhavam e pagavam ao... Eu anotei aqui, eu coloquei o clero, a nobreza, os servos e os camponeses. Isso, na terceira camada, pode colocar servos, vilões e camponeses, tá? Que seriam, também, na apostila de vocês, os laboratores. Os belatores, professora. A nobreza, oratores. A igreja, os que oravam. Então, primeiro de tudo, vamos ser, então, a igreja. Que oraram, os que oravam, os que cuidavam da parte espiritual. Segundo, a nobreza, eram os que guerreavam, tá? Então, primeiro oravam, segundo, guerreavam e terceiro, trabalhavam, tá? Então, a nobreza, os que guerreavam, os que expandiam o território, tá? Eles, a responsabilidade de expandir o território. Mas como assim, professora? Através das guerras, tá? Então, a nobreza tem tudo na apostila de vocês, os que guerreavam. E também tinha por objetivo de expandir o território, cuidar do território, dar a segurança do território e expandir, aumentar território, certo? Gente, então, agora, lá na página 6, quem que trabalhavam? Quem que trabalhavam? Primeiro de tudo, os servos, né? Eles que trabalhavam. E uma questão que eu vou pedir pra vocês, galera, ou melhor, sexto ano, é pra vocês grifarem na primeira linha da página 7 da apostila. Os servos trabalhavam nos feudos, eles estavam unidos aos senhores feudais. Então, grifam, por favor, na primeira linha, os servos trabalhavam, vão até servidão, por favor, tá? Então, os servos trabalhavam, vão até servidão, da primeira linha da página 7 até a segunda linha, ok? Atenção, sexto, depois eu vou pedir pra vocês, a função de cada grupo, tá? Então, primeiro, a igreja, oravam, cuidavam da parte da espiritualidade, da fé. O segundo, guerreavam, tanto que a principal atividade da nobreza, a guerra. Cuidado, pode cair alguma prova, eu tava olhando, caiu a principal atividade da nobreza, o trabalho, errado. A principal atividade, a guerra, tinha por objetivo de expandir território. Agora, o terceiro, os que trabalhavam, atenção, os servos, eles, né, eles estavam ali ligados aos senhores feudais. Eles eram presos à terra, então, os servos, tem tudo ali, havia esse laço de servidão entre os servos e os senhores feudais, ou seja, entre os servos e o senhor feudal, tá? Então, os que trabalhavam, cês, tem atenção, daqui a pouquinho vocês vão ver que eles que trabalhavam e eles que pagavam impostos, tá? Vocês virão daqui a pouquinho os impostos que os servos pagavam aos senhores feudais. Ou seja, eu estou representando o servo, então eu estou presa ao servo. É, há um laço de servidão entre os servos, né, e também é os senhores feudais. Agora, professora, e os vilões? Os vilões, eles não estavam submetidos a esse laço de servidão. Então, os vilões, que fazem parte ali da terceira camada, eles não estavam presos a esse laço. Eu, quanto representante do servo, eu estou, né, unida aos senhores, ou vou dizer assim, unida ao senhor feudal. Mas, representante dos vilões, né, como estou representando os vilões? Aí não. Não há, então, esse laço de servidão. E os camponeses, professora, como que ficam eles também? É que faziam parte, que fizeram parte desse terceiro grupo. Os camponeses eram presos a esse laço, né, ou seja, a esse laço de servidões? Não. Tá, então, só os servos que estavam presos, submetidos à obediência aos senhores feudais. Outra questãozinha, galera. Eles, eles que, os servos, produziam, fabricavam, tá? Produziam, fabricavam, eles criavam também seus animais dentro do sudo. Tanto que eu falei pra vocês, esse desenvolvimento a partir da criação, da fabricação, da produção dos servos. Iniciou o desenvolvimento da alta suficiência. Ô, prof, o que que vem ser isso? É tudo que eles necessitavam, né, eles produziam, eles fabricavam, eles criavam. Isso fez ele com a redução do comércio, tá? Por quê, prof? Porque agora os servos, eles estão fabricando, eles estão produzindo. Alguém perguntou, que página? Meu anjo, a prof está na página 7 da apostila, tudo bem? Na página 7 da apostila. Quem que trabalhavam? Eita, os servos, eles que eram presos, né? Esse laço de servidão, pra quem entrou agora? Outra questãozinha. Eles que criavam, eles que trabalhavam, eles que produziam, que fabricavam. Então, eles que deu esse início aí do desenvolvimento, a alta, né, suficiência. Por quê? Porque eles produziam, então acabou diminuindo essa questão da larga escala do mercado. Por quê, né, prof? Porque agora eles fabricam, eles produzem, né? Até mesmo, gente, as suas ferramentas, né, para o trabalho. Então, por isso que a prof está na cidade. Isso levou essa alta suficiência. Então, acabou ali diminuindo a questão do comércio. Porque os servos eram, vamos dizer assim, poderiam ser presos aos senhores feudais, pagar seus impostos. Sim, só vamos dizer, eram povos, né, era uma galera super inteligente. Porque eles mesmos deu início a esse desenvolvimento. Ou seja, né, sexto, a necessidade. Galera, na página 8, ou seja, sexto ano, na página 8, atenção. Quando eu falei eles que fabricavam, eles que... Você está gravando a aula? Certo. Só um minuto. Está sendo, está travando? Pronto, você gravou a aula? Ah não, está gravando, está sendo... Tá, meu anjo, está assim. Entendi o que você falou, está travando a aula. Ok, está sim, tá? Pessoal, vamos lá então. Os servos, olha lá. É eles que trabalhavam nas terras dos senhores feudais. Mas, eu estou representando os servos. Além de eu trabalhar, eu tinha por obrigações, né? Eu era obrigado, não é que eu queria não. Obrigado a pagar impostos. Isso está na página 8. Eu vou pedir para vocês, vão na página 8, por favor. Oi. Eu não entendi muito sobre os vilões, você pode ficar de novo? Certo. Os vilões, muito bem. Os vilões, eles trabalhavam, só que assim, eles não eram presos às terras, aos senhores feudais, tá? Não estavam presos às obrigações, a esse laço de obediência. Só que, ao mesmo tempo, até bom, você fez essa questão, né? Eles não tinham essa segurança. Enquanto os servos, olha o que vai dizer ali, na página 8, os servos, eles recebiam proteção, né? Dos senhores feudais. Os vilões, não. Eles tinham essa liberdade, só que também não tinham essa proteção. Ou seja, não recebiam essa proteção dos senhores feudais, tá? Então, eles eram livres, eles não estavam presos à terra. Só que também, né, sexto, meninos e meninas, ao mesmo tempo, não tinham a proteção dos senhores feudais, tá? Então, eles trabalhavam para os feudais e não eram obrigados? Assim, não eram obrigados, como que eu posso dizer para você entender melhor? Continuar na terra, tá? Eu sou presa, eu devo obrigação ao senhor feudais. Então, eu sou um servo representando o servo. Eu sou obrigada a trabalhar, eu sou obrigada a pagar talha, corveia e banalidade, quanto o servo. Quanto o vilão, eu não sou obrigada. Eu posso ficar nessa terra aqui um mês, dois meses, três meses. Depois, eu posso ir trabalhar para outro senhor. Você entendeu? Então, tá, meu anjo? Pode. Então, eu representante dos vilões, ou seja, do vilão. Eu não estou presa. Só que também eu não tenho essa proteção. Posso ficar um mês, dois meses, três meses nessa terra. Depois, posso ir trabalhar para outro senhor feudais. Só que também eu não tenho a proteção. E olha os servos, na página 8 vai dizer assim, recebiam a proteção do senhor feudal, um pedaço de terra para cultivar. Galera, mas sabe o que chama atenção? Em troca, tinham várias obrigações. Então, recebiam sim, um pedaço de terra para cultivar. Só que em troca, quanto o servo, eu tinha várias obrigações. Várias obrigações. Eu tinha que cumprir. Era a responsabilidade minha, quanto o servo, pagar essas obrigações. Gente, está em azul, não precisa nem grifar. Porque olha quando vai dizer assim, as obrigações para com o senhor eram pagar forma de tributos. Primeiro de tudo, corveia. Está aqui. Isso aqui tem até uma pergunta na atividade de hoje, se não me engano, do relatório. Corveia, o que que seria? Corveia, teria que trabalhar o servo, ele era obrigado a trabalhar, gente. Aí não vai falar, mas quem quiser anotar, anotem por favor. Pode anotar. De dois a três dias para o senhor feudal. Então, o servo, ele era obrigado a trabalhar, que vai falar assim, trabalhar alguns dias no manso senhorial. Professora, primeiro de tudo, o que vem com esse manso senhorial? Então, terra que pertencia ao senhor feudal. Então, manso senhorial. Terra que pertencia ao senhor feudal. Quanto servo? Eu trabalhava, quem quiser anotar, de dois a três dias. Ok? Galera, esse era um dos tributos, um dos impostos. Mas também vem a talha. A talha, quanto servo? É do meu pedacinho de terra, do manso senhorial, tá? Do manso senhorial, pertencia ao senhor feudal. Agora eu vou falar do manso servil que pertencia ao servo. Então, desse pedaço de terra, desse manso servil, retirava-se, alguns livros vai dizer assim, um terço do que produzia e repassava para o senhor feudal. Olha lá, tá? Tem tudo aqui, galera, na apostila de vocês. Ah, vai falar aqui um terço, tá? Então, um dos impostos, talha. Eu sou um servo. Tudo que eu produzia no meu manso servil, eu retirava um terço da minha produção para o senhor feudal. Ih, mas parou aí? Não. Mais um dos impostos, mais um dos tributos. Banalidade. Professora, mais um dos tributos. Galera. Outra outra. Oi, pode questionar. Mas sobre essa obrigação de entregar um terço do que produziu, é tipo... O que seria esse manso servil? É a mesma coisa de manter ser senhorial? Olha, não deu para ouvir bem, mas eu vou te ajudar, tá? Eu vou devagar aqui, então. Manso senhorial é a terra, vamos dizer assim, o feudo que pertencia ao senhor feudal. Entendeu? Manso senhorial. Então, você está representando o senhor feudal. Então, lá no teu manso senhorial, quanto sério, eu irei trabalhar para você dois a três dias. Então, dois a três dias, eu trabalho, né? Meu trabalho... Oi. O que é isso? Eu estou falando que seria um manto servil. Manto? Manso? Ah, tá. Nossa, desculpa. A professora entendeu outra questãozinha, tá? Então, você, eu entendi, manso senhorial. Manso servil, foi isso que você questionou? Eu perguntei se o manto servil é a mesma coisa que o manso senhorial. Não, não, meu anjo. Não, tá? Então, manso senhorial, resumindo, pertence terra aos senhores feudais. Manso servil, que pertencia aos servos, eles que trabalhavam nesse manso servil, ainda retiravam um terço da sua produção para o senhor feudal. E a banalidade, professora? A banalidade, gente, tudo que eu, quanto servo, utilizasse instrumento dos senhores feudais, eu teria que pagar uma parte desse imposto. Ou seja, se usasse lá o forno, teria que pagar, professora, teria que pagar impostos para os senhores feudais. Ou seja, resumindo, quando fala aqui, banalidade, tributos, os instrumentos de bens que utilizassem dos senhores feudais, teria que pagar forno, celeiro, tudo que usasse, teria que pagar esse tributo. Ok? Galera, o dízimo também não tem na apostila de vocês. Só que o dízimo seria uma parte do seu trabalho, vai dizer, os 10% para a igreja. Aqui não tem na apostila de vocês. Tem a mão morta. O que vem ser a mão morta? Se alguém, se alguém da família dos servos, o senhor, o servo, o cabeça, o líder da família, chegasse e vim falecer, teria que pagar uma parte. Vamos dizer assim, quase que uma indenização para o senhor feudal. Então, tem tudo aqui, vai falar, os membros deveriam pagar uma taxa ao senhor feudal, para permanecer na terra. Então, o líder da família lá do servo, o reu, o restante da família, outro membro da família, principalmente o filho mais velho, teria que continuar pagando impostos, vamos dizer, tributos para continuar no feudo, ou seja, na terra dos senhores feudais. Sexto, quais foram, então, os principais? Vamos pegar os principais impostos, os principais tributos a serem pagos ao senhor, aos senhores feudais. Primeiro, né, vamos dizer, certo, o que seria? Eles tinham que trabalhar dois ou três dias na terra do manso sem mariais, era o manso do feudal. Ok. Na terra dos senhores feudais. Ok, galera. Assim, outro importante. A saúde. Eles pagam... O que dá um terço das terras que eram deles, que eram do manso sem mariais. Ok. Gente, e a banalidade? Tudo que ele usasse no manso sem mariais, eles tinham que pagar. Muito... O forno, o morrinho, o celeiro e as pontas. Certíssimo, então, as obrigações, né, talha, a banalidade e aí a cor velha. Mão morta, mas assim, os mais importantes, seria ali a cor velha, talha e banalidade. Também o dízimo em alguns livros, mas aqui não tem o caso. Gente, o terceiro vem ali na página onde, os que guerreavam. Isso a profe já falou, que eram os servos, vocês concordam? Eram os servos que guerreavam? Não, era a nobreza. Certo, com o... Então, assim, o objetivo, guerrear, expandir, território, principal atividade, guerra. Gente, essa nobreza era... Opa, na página 9, desculpa. A professora prometeu que ela vai acompanhar as páginas da apostila. Página 9, se não eu começo a falar, vou falar, me esqueço. Página 9. Então, essa nobreza formada, ela é dividida em alta e baixa nobreza. A alta nobreza, eu vou pedir para grifá-los na página 9, formada por duques, condes e marquês. Por favor, na página 9, grifam. A alta nobreza formada por duques, condes, marqueses, a baixa formada por barões, vão até cavaleiros, por favor. Vão até cavaleiros, de alta nobreza, até baixa nobreza, até ali cavaleiros. Tudo bem? Oi, meu anjo. Você pode explicar o que é alta nobreza e baixa nobreza? Ok, a alta nobreza, esses eram os donos de grandes territórios, vamos dizer assim, de feudos. Faziam parte ali os duques, os condes e também marqueses. A baixa nobreza eram os que prestavam serviço militares. Então, essa baixa, os que guerreavam. Não que a alta não guerreavam, guerreavam também. Mas a baixa nobreza, quando eu falo ali, os escondes, os cavaleiros, os barões, eram os que guerreavam, que prestavam serviços militares. Então, a alta nobreza, professora, entraria também o rei nessa alta nobreza. Seriam os grandes proprietários de terras, tá? Os que doavam terras e a baixa, os que prestavam serviço. Ah, professora, então a baixa nobreza não tinha terra? Tinham sim, tá? Achei o melhor. Possuíam terra sim. Só que em relação à alta nobreza, os que possuíam, né, vamos dizer assim, territórios, enormes territórios. Eram os que, né, ficavam mais em seus castelos, os que doavam terras, territórios, sejam feudos. Então, uma boa parte dos seus suzeranos entrariam ali nessa alta nobreza. Só um minutinho, gente, que não estou conseguindo. Desculpa, ali. Galera, então, barões, condes, condes não, desculpa, viscondes, cavaleiros, Mas, eles que incluíam, né, faziam mais parte, faziam parte ali dos que prestavam serviços, né, militares, que lutavam, né, dava início também essa proteção de território. Deixa eu me ver se precisa de mais alguma coisa aqui, gente. Eu acho que é só. Mais uma coisinha ali da... Opa, gente, eu vou acelerar, que eu tenho que ter mais conteúdo hoje, tá? É a baixa nobreza, vamos dizer assim, resumindo. A baixa nobreza que serviam, é, serviços militares à alta, né, eles que serviam também, proteção à alta burguesia. Ou, desculpa, à alta nobreza, não à alta burguesia, perdão. Tá? Então, a baixa nobreza que serviam, é, serviços militares, proteção à alta nobreza. Tudo bem? A alta nobreza, é, tipo, os reinos, os... Isso, minha querida, os condes, tá? Vamos dizer assim, os marqueses, os dutos, os grandes, eles que tinham grandes, ou melhor, os que possuíam grandes territórios de terras, tá? Feudo, riqueza, riquezas e mais riquezas nas mãos. E os pequenos, ou, desculpa, a pequena nobreza, mais uma vez, eles que prestavam trabalho, serviços militares, eles que lutavam, né, ali, é, a favor, vamos dizer assim, da alta nobreza. Tudo bem? Alta nobreza, os marqueses, ok? Condes, duques, grandes, proprietários de terra, que incluíam os reis que estavam em seus castelos, Sã Caduza. Nossa, chega! Bora lá, meu povo! Gente, alimentação, página 10, por favor. Farei um pequeno resumo da alimentação. Provação de atividade, agora é tudo de casa? Sim, tudo de casa, galerinha. Gente, alimentação na sociedade medieval, vai haver uma grande diferenciação entre a alimentação da nobreza e, vamos dizer assim, a alimentação dos servos. Tanto que a carne era, né, ali no prato dos servos era muito, muito raro. Já a nobreza, né, alimentavam da carne, mas também eles que caçavam, eles que faziam a busca dessa caça. Tanto, gente, que tem uma parte da apostila que vai falar assim, os servos eram proibidos de caçar. Era uma atividade exclusivamente à nobreza. Então, a carne aos servos era muito raro, bem restrito mesmo. Professor, então, do que eles alimentavam? Do que os servos alimentavam? De mingau, de pão. Então, muito, muito raro carne na mesa dos servos. E a nobreza, alimentavam, né, essencialmente ali de carne da caça, de javalis, também de fazões, também de perdiz, de canços. Aqui não vai falar, gente, mas também, quando era raro, quando estava assim, pouco, os javalis, aí eles iniciavam também essa, só um minutinho, galera. Iniciavam também ali, professora, caçavam, criavam galinha, criavam porcos. Então, quando fracassavam essa caça de javalis, fazões, como diz ali, de canços, também matavam porcos, galinhas, tá? Mas isso era reservado, vamos dizer, à nobreza. Ai, eu não posso esquecer. Um alimento de grande importância foi o quê? O pão e o vinho. Por quê, professora? O que que representava? A religião. Então, a alimentação do pão e o vinho era uma representação, melhor, foram representações, lá na sociedade medieval, né, representações religiosas. O pão e o vinho. Deixa eu conferir se tem. Opa, tem sim, tá, gente, na apostila de vocês, na página 10. Então, alimentações sagradas. O pão e o vinho na mesa, né, ali. Principalmente da nobreza, certo? A outra questão, quando eu falei pra vocês assim, a carne, a alimentação, né, da nobreza, carne. Só que havia também um período de restrições a essa alimentação. Principalmente, gente, a quarta-feira e as sextas-feiras, tá? Então, havia uma restrições, principalmente na quarta-feira e, ou melhor, nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, ok? Mesmo ali que a nobreza se alimentava, de caça, de, né, era assim um prato carnívoro, só que haviam restrições. Então, nas quartas-feiras e, opa, e nas sextas-feiras. Oi! Eu não vou falar o nome de quem tá, mas assim, eram restrições, vamos dizer assim, era uma crença de acordo com a religião. Agora, eu posso dizer assim pra você, então, como você questionou, eram todos, nem todos, tá, gente? Mas, principalmente nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, em período de quaresma, tá? Então, quando você questiona a professora, então, todas quartas e todas sextas, nem todos, tá, gente? Nem todos, mas, é assim, aqueles que eram, né, deviam obediência, que acreditavam nessa crença, eram bem restritos, vamos dizer assim, à religião, eles, tá, cumpriam-se em quartas e sextas-feiras, tá? Todas quartas e todas sextas, principalmente na quaresma. É, gente, trazendo na atualidade, até hoje, alguns cristãos, católicos, no período ali de 40 dias da quaresma, né, muitos não comem, uma boa parte não comem carne nas quartas e nas sextas-feiras, tá? Então, até hoje, na nossa atualidade, no século XXI, eu vou dizer assim, é um legado que tem, talvez, né, lá da Idade Média. Então, é, nem todos, mas, uma boa parte, cumpriam sim esse período, quartas e sextas, principalmente no período ali de quaresma. Galera, vou falar um pouquinho da religião na página 11. E atenção, na página 11, é, vocês viram que lá no período do Império, que os cristãos foram perseguidos, ok? E, resumindo, gente, a igreja, ela desceu, ela cumpriu, ela saiu, né, ela predominou, ela sobreviveu essa queda do Império Romano. E, voltando um pouquinho, muitos francos, muitos germanos, tornaram-se cristãos. Então, principalmente, a partir de 380, quando o Imperador Teodócio oficializou o cristianismo, que a partir de 380, com o Imperador Teodócio, o cristianismo tornou-se oficial. Então, o número de seguidores do cristianismo aumentou, ou seja, expandiu. E, o bacana, a igreja, ela sobreviveu à queda do Império Romano. Gente, pra resumir tudo isso, eu posso dizer assim, o predomínio da igreja de uma cultura teocêntrica. Professor, o que que vem ser o teocentrismo? Deus no centro. Então, a igreja, ela predominou uma cultura teocêntrica. Pra explicar melhor pra vocês, ela era detentora, vamos dizer assim, sabedoria. Tanto que os grandes intelectuais, os grandes letrados, nesse período, eram quem professoram? Eram os monges, os intelectuais, os letrados, faziam parte, é ali do clero. É o que vocês vão ver, os monges, eles que escreviam, eles que eram os letrados, que faziam parte de uma elite intelectual. Oxe, mas então a nobreza, galera, nem todos que faziam parte dessa nobreza não sabiam ler e escrever. Então, resumindo, os letrados, os intelectuais faziam parte do quê? Do membro, ou seja, da igreja, do clero. A elite letrada, professora, onde eles estavam? Eles eram os monges. Então, só pra gente ali, a igreja, ela teve um grande controle de ideologia, religião, mental, do intelectualismo, né? Ali, um grande controle da espiritualidade. Resumindo, a igreja fez parte de uma elite, era composta, composta de uma elite intelectual. Tanto que os professores, nesse período, quem eram? Monges, padres, eles que eram responsáveis pela educação. Até mesmo do servo, é o que vai dizer, se não me engano, na página 12, tem ali, gente. Os membros da igreja, os membros do clero, eles que foram os responsáveis pela educação. Galera, pra gente finalizar, só posso dizer uma questão pra você. Uma das características, ela é importante. A igreja, ela foi uma das instituições riquíssima no período medieval. Quem quiser anotar na página 12, na página 13, pode ser na página 12. A igreja, ela foi uma instituição rica, poderosa, dona de terras e mais terras. Então, anotem só assim, a igreja, com o passar dos anos, tornou-se uma instituição rica, poderosa. Eu posso dizer assim, tá gente? Mas cuidado, a professora está falando do, né, lá da idade medieval. A igreja, ela era detentora, o que que vem ser isso? Dona de saberes. É, tanto que eu falei, os intelectuais, né, os grandes letrados faziam parte ali, do que, professora? Do clero. É, os que, os responsáveis pela educação, pelo intelectualismo, estavam compostos, ou seja, faziam parte do clero. Anotaram, vocês podem questionar assim, o professor, então por que que a igreja, ela se tornou o ser? Uma instituição riquíssima, poderosa, de pintora de terras. Por quê? Porque ela acumulou doações, né, feito por reis, feito por móveis. Então, através de doações, ela se tornou uma instituição riquíssima. Galera, terminamos. Faltou falar só ali do clero secular e regular. Só faltou, é, na página 13, a divisões ali, a profe fala isso, talvez até hoje, as duas, e a gente fecha esse conteúdo, ok? Então, o clero secular, que era responsável pela administração, eles que recebiam as pessoas, que visitavam, enquanto regular, eram os monges, né, os que estavam voltados para a vida de orações. Eram eles, lembra que a profe falou? Os monges que copistas, os que escreviam, os que copiavam, que estavam ali voltados para a oração. Faziam parte do clero regular. Tem tudo ali, eram os que eram voltados para a oração e também para meditar.